Bem-vindo ao curso de vídeos de marketing em animação 2D com Blender. Você vai aprender como criar vídeos animados em 2D utilizando as mesmas técnicas que eu utilizo em meus trabalhos. Meu nome é Ricardo Graça e vou te guiar neste curso. Sou escritor, designer multimídia e professor com muita experiência na área audiovisual. Trabalho para TV e cinema. Escrevi e publiquei livros, minijogos e muitas animações. Você verá como criar uma animação de marketing desde o roteiro escolhendo a estrutura mais eficaz, como utilizar o Inkscape para criar os layouts das cenas utilizar o Audacity para editar o áudio o Blender para animações 2D e edição do vídeo assim como ter acesso a templates que criei para o curso. Você vai aprender a utilizar o Blender para criar animações 2D de forma rápida e efetiva para seus vídeos de marketing em animação. Então, primeiro eu apliquei estas técnicas para a criação das minhas próprias produções e agora eu trago até vocês. Eu preparei este curso para todos que desejam produzir vídeos de marketing em animações 2D para seus próprios produtos ou para produtos de seus clientes. Você quer produzir seus vídeos de marketing para aumentar suas vendas? Os requisitos necessários são um computador, alguns softwares livres instalados, sua vontade de aprender as técnicas. Então, venha logo e se matricule no curso para criar seus vídeos de marketing em animação para seus produtos e para seus clientes.